Meu namorado tá muito triste e eu vou explicar o porquê. O sonho dele era lançar uma música. Então decidimos chamar o Davi Kenaipe pra ajudar a gente. Mas depois dele lançar a música, não foi como esperado. Ninguém gostou da minha música? Tínhamos criado uma coreografia, só que ninguém tava fazendo. E o sonho dele foi por água abaixo. Então eu tive uma ideia de fazer um mutirão pra ele não ficar triste. Quem fizer a dancinha ou usar esse áudio aqui embaixo, eu vou estar curtindo, stalkeando e comentando no vídeo de vocês. Bora fazer essa mutirão pro Leozinho não ficar triste. Eu confio em vocês.